Eu sei que eu posso entregar o jogo se eu morrer, mas eu preciso arriscar Hoje eu vou na jungle hein papai, vou até sinalizar aqui logo, chega de ser suporte E bora na jungle, hey meu nome é Jeff Oliver e seja bem vindo para mais um vídeo aqui no canal galera Seguinte, como vocês podem ver, hoje teremos aqui uma partida ranqueada Tô em dupla aqui, eu tô com o Haku da minha guilda Essa aqui é a partida onde eu irei conseguir o rank 9 ouro cara Isso se eu conseguir uma vitória aqui, claro Vamos lá e temos aqui o Vaporium ali da guilda STK, beleza Eles deram um ban ali no Finn e na Keterine Começaram ali banindo os suportes, o Ardan já foi escolhido O Picton sendo bem rápido aqui nessa partida Galera, antes de tudo já deixa o seu joinha aí nesse vídeo Cara, isso me incentiva demais a produzir cada vez mais vídeos aqui para o canal Então deixa o seu joinha, se inscreva no canal e ativa as notificações também Vamos dar uma guardada aqui Vamos dar uma guardada aqui até que o nosso aliado sinalize qual lane ele quer Parece que ele vai com um Glaive Lane, então já selecionei aqui pra ele, beleza? Até gravei uma partida aqui no canal com o Glaive Lane recentemente Pra quem não viu ainda, confere aí que está aparecendo no card nesse exato momento O vídeo ficou bem bacana Agora vai escolhe o filho, tá demorando hein pai Eita, eu acho que esse cara aí caiu do jogo e vai acabar não escolhendo Ih, vai cancelar o draft Não, ele escolheu ali a Kestrel Ainda bem cara, eu estava com medo aqui de ter que reiniciar a gravação mais uma vez É ficar um negócio chato pai Cara, está demorando, todo mundo lá está demorando rapaz Vamos filho, uma égua, escolhe ligeiro Ixi, 3 segundos agora já era Ok, pegaram um Vox ali Cara, interessante Eu acho que vou com o Taka nessa partida aqui Os aliados ali parece que concordam O Taka pode ser uma opção aqui bacana Porque tem Kestrel no outro lado, tem um Vox também Só depende de mim aí jogar certinho Pra poder trazer a vitória pra nossa equipe né filho Até sinalizei ali que vou Ih, eu já ia sinalizar o Skaff Ele estava na dúvida cara Eu acho que ele não estava confiando muito no Taka não Eu ia sinalizar o Skaff ali Mas ele acabou pegando o Taka Agora vamos com qual skin pai? Bom, vamos com o Taka Sombra Noturna aqui Edição especial Essa edição vermelha aqui é bem bonita E faz muito tempo que eu jogo com essa skin Esses são os heróis e jogadores que irão participar dessa partida ranqueada Ok, vamos selecionar aqui a build manual pra esse jogo E deixa eu me ver Vamos começar aqui com esse hitzinho E também com esse coração aqui Tá beleza Será o início do jogo aí um pouco difícil Queria fazer um Taka CP aí Como vocês puderam ver lá na sinalização do draft Então será um Taka CP É complicado agressivar com o Taka CP no início do jogo E vamos mandar beijinho aqui e dancinha pai Uh! Ah, eles arrebentam hein Ó O Taka dança muito Ok, vamos farmar Chega de dançar rapaz Consertar aqui Essa câmera perto aqui É um pouquinho difícil Ué, eu pensei que o Glaive ia pegar aquela ali Eu ia deixar pra você Fih Você tava quase morto ali Mas vou deixar o outro Eu tava esperando ele dar o último hit ali Por isso que eu fui atacar os outros minions Mas esse aqui eu vou deixar pra ele Pega aí Fih É seu Ok, tá beleza Tá bacana Vamos pegar aqui esse farm rapidão Ih, já tão pegando ali o minion do meio Cara, será que dá pra roubar? Não vai dar não Ou dá Ah, vai dar não Porque tem um Vox ali também Ali tá difícil Se eu entrasse ali naquele meio Seria suicídio, filho Ok, é meu Consegui Não perdi esse minion aqui Então tá, beleza Esse mojo da jungle Vamos continuar formando Não vou procurar briga não Ih, Caster parece que tá vindo ali Cara Tive que voltar pra base rápido Porque se ela viesse ali agressivar É, ia ficar um pouquinho complicado E no início do jogo A Caster pressiona bem mais Do que o Taka Só com a primeira skill ali Usando todas as cargas Ela consegue até me eliminar Se brincar Ixi Adam tá por ali Eu vou tirar o minion da visão dele Ok Ai, acabaram pegando os minions aqui de baixo Tomei um calmo o Tena jungle Que é isso, Jeff Que feio Boa O Glaive conseguiu ali a primeira morte Isso é muito bom A primeira morte é muito importante Ele eliminou ali o Vox Beleza Não pode deixar mesmo o Vox crescer no jogo não, filho Bota pressão aí, Glaive Ah, eu pensei que ele ia querer Eu ia deixar pra ele Mas, beleza Vamos deixar esse daqui do meio pra ele Ah, ele até sinalizou ali Que é pra ele Quando seu parceiro Bota essa sinalização aí Em cima de alguma coisa É porque ele quer aquele objetivo, cara Geralmente é isso que eu faço também É, não vai pra cima não Sinalizei ali só pra Só pra garantir Que a Grace não fosse pra cima É, da Casteron naquele momento Deixa eu ver Ok, acho que tá bacana Aí, deu pra pegar o Storm Vamos lá Três minutos de jogo Ih, acabaram dando outro counter na jungle Tão limpando tudo Ah, inacreditável Agora, ui Ai, meu Deus Tive até que utilizar tudo aqui pra fugir Cara, eu tô com vontade de chorar agora Olha isso Tomei um counter monstro E também não vai dar pra ir pra jungle deles Pra descontar esse counter aí, né, cara Ó Não deu Tomei um counter pesado agora Aqui eles levaram tudo Na minha jungle Com isso, cara A Casteron vai sair na frente É Parece que não é dessa vez Que irei conseguir esse ranking 9 ouro não, cara Terei que jogar mais algumas partidas Parece que essa daqui Tá complicando um bocado Mas vamos seguir em frente Vamos ver se eu consigo Mudar essa situação aí Como eu já falei pra vocês Eu esperava o início do jogo difícil E realmente está sendo difícil O Glaive conseguiu uma boa eliminação lá Então ele tá conseguindo uma vantagem Que já era esperada no início do jogo O Vox também é um herói que não é muito forte no início Mas se crescer, filhão Vira um moço Não pode deixar esse cara crescer não, cara Então vamos ficar ligado nisso aí Eu vou ter um late game bom Eu vou ter um late game bom E o Vox também vai ter, cara Na verdade o Taka não é que ele tenha um late game, cara Não é que ele fique muito forte no final do jogo Mas, cara Depois que ele pega pelo menos a sua ultimate ali Ele já começa a dar trabalho Para os adversários Que aí o gancho fica pesado, filhão Vamos esperar só pegar essa ultimate aí pelo menos Aí sim eu vou começar a agressivar Eu não sou analisado aqui no vídeo do adversário Ver qual é a minha melhor opção para fazer nesse jogo Eu acho que eu não vou focar tanto assim no defesa Eu vou fazer aqui apenas um reflexo inicialmente Aí se eu precisar de uma boa defesa, irei fazê-la Mas acredito que será apenas uma Aegis mesmo Opa, parece que tem gente ali Pera aí Vou formar aqui rapidão Aguenta aí, Glaive, aguenta aí Deixa eu comprar aqui alguma coisa rapidinho E já tô indo aí Eu tô quase no nível 6 Então daqui a pouco a ultimate estará disponível Mas eu acho que podemos um gank Olha o Vox agressivando Calma, filho Linda, Glaive Boa, Glaive Ótimo A equipe jogou fino agora O Glaive ali utilizou o primeiro skill na hora certa E a Grace também ali conseguiu aplicar um stun no Vox Então conseguimos aí mais uma eliminação Não ficou por minha conta Mas pelo menos foi uma assistência, né, filho? Ficou por conta do suporte É melhor ficar por conta do suporte do que o adversário fugir Eu não iria conseguir matá-lo ali Como vocês puderam ver, a torre tava me focando Eu fui o primeiro a atacá-lo ali debaixo da torre Então tive que recuar E tá aí A ultimate tá na mão Agora sim O negócio fica bacana Eu posso colocar uma pressão a mais aí Então a Castro aproveitou o que dava Porque agora o bicho vai pegar pro teu lado, filho O Jeff vai partir pra cima, pai Ai, colocou a mina ali Cara de pau Vai, Glaive Se destrói Ou não colocou? Acho que não colocou, não Olha lá Aquele gank de leve Quero ver fugir, Vox Quero salver fugir Ih, foi destruído, filhão Destruído Ai Ai Eita Será que vai vir um teammate? Ótima fonte Eu tô com um mil de ouro aqui Dá pra comprar uma coisa Ah, vou fechar o Stormcrow aqui também Então É isso Fechei A Castro já saiu Da lane E foi formar Então vou fazer o mesmo Mas já deu pra sentir aí a pressão, né, filho? Com a ultimate a parada muda Botar pressão sem a ultimate é um pouquinho complicado Com o Taka CP no início do jogo Os ataques básicos dele causam quase nada de dano Tá causando agora aqui Eu tô conseguindo farmar tranquilo Por conta do Stormcrow, cara Que ele ajuda demais aqui É... No tempo de farm na jungle A lane tá tranquilo Vamos pegar aqui esse farm daqui a pouco Primeiro comprar alguma coisa Não dá pra comprar muita coisa Eu tô quebrado Eu tô quase declarando falência E bora pra lane Que tá... Ih Castro conseguiu eliminar o nosso suporte Agora ficou difícil o negócio aqui Ixi Pera, pera Só manter a calma Vamos deixar essa torre cair, não Missão quase impossível Mas vamos lá É, eu acho que Acabamos dando mole aí Eu acho que faltou Uma sinergia bacana aí Foquei um Glebe focou outro Mas eu acho que dá pra pegar aquela Castile ainda Ai não, deu não Vamos tentar só fugir aqui mesmo Eita Tudo bem Deu pra fugir Deu pra escapar Vou ficar invisível aqui E tentar pegar alguém Castile Dando mole Foi eliminada Tá aí Primeira eliminação Do jogo Por minha conta Agora vamos tentar pegar aquele Vox Ali Ah, vai ficar difícil Agora Eu tô sem energia Aqui, sem mana Então vamos pra jungle Vamos farmar E vamos conseguir aí Tentar melhorar aí Essa quantia de ouro Que tá quase nada Ali Eu só fechei o Storm Até agora Não tem um reflexo Tô sem nenhuma defesa Daqui a pouco Fazer um reflexo aí Que vai ajudar bastante Por conta daquela Ultimate do Ardan ali Cara, é muito chata Quando ele me prender Com aquilo ali Eu preciso ter um reflexo Pra poder escapar Tá precisando de uma mina Ali na Goldmine Então sem visão Apesar que tem boas minas Aqui O suporte tá fazendo um bom trabalho A equipe no todo Tá jogando bem Cara Eu não tô tendo problema não Na verdade Eu não venho tendo muito problema Control Opa Ai Nem control Nem jogador noob não Cara Eu acho que Eu vejo muita gente Reclamando disso Mas a grande maioria Que reclama É porque ainda tem rank baixo Isso é normal Cara É normal As pessoas ainda estão iniciando Então não dominam muito Os heróis do jogo Às vezes acha que Se ele pegar um herói Vai garantir a vitória E não acaba sendo bem assim Tenta subir seu rank Depois que você chegar Aí no nível 9 Eu garanto que não vai ter Tanta dor de cabeça assim Vai ter Mas não tanta Eita Foi Destruído E vamos conseguir Pegar o Vox também Calma Vou conseguir Certeza Tenho minha ultimate ali Que é uma ótima habilidade De aproximação E Tá aí Segunda eliminação Que consegui No jogo E o Glaive Conseguiu eliminar o suporte Também Com isso Nossa equipe Garantiu O primeiro Ace do jogo Aos 9 minutos Agora vamos tentar Vamos tentar levar É mais fácil É mais fácil de conseguir Aplicar um bom dano Nos adversários Principalmente no Ardan Ali cara Que eu tento atacar E causar um dano Ali Mas é É um pouquinho complicado Isso aí Provavelmente vai ajudar Um pouquinho mais Vamos limpar essa jungle aqui o mais rápido possível Que eu tenho que ir na lane ajudar Não posso deixar minha equipe sozinha lá não Parece que Kestrel, Vox e Ardan já estão por ali Tudo bem, já estou chegando Só segura aí que a raposa Escarlate já está chegando É, mas não tem ninguém Só cheguei atrasado na festa Tem um Vox ali, mas... Opa, cuidado aí Kestrel Ah, ele já tem visão Aí complicou e vai ser um pouquinho difícil segurar essa torre agora Ah, trollou Quando fui utilizar minha ultimate Bati de cara lá com Com o ultimate do Ardan Eita Ai Eita Não Help me Please Quase que eu morri, obrigado Glaive Ele ainda tentou salvar ali Não precisou Mas cara, brigadão Por tentar pelo menos Tem cara que nem tenta Está nem aí Na maioria das vezes fica dando risada E vê o cara morrendo Sacanagem Ih, segunda torre que vai cair A Kestrel leva a torre Em uma velocidade tremenda Inacreditável como ela leva a torre rápido Calma aí Glaive, guarda isso Glaive Não Glaive Ok, consegui alcançar Ele jogou muito longe o adversário Quase que complica a minha situação Vai escapar não, filho Ok, mais uma eliminação Para a nossa equipe 11 minutos Quase 12 minutos de jogo Meu frag até o momento É de 4 barra 0 Dei 3 assistência também ali E nosso suporte já está puxando A goldmine Será que é uma boa mesmo, filho? É, melhor não, né? Deixa quieto O Kestrel ali já preparada Mandou o tiro Mas não fez muita coisa Deixa eu ver se ela está por aqui Não está Não está Meu Deus do céu O que foi isso? Até joinha para esse filhão aí Porque Vocês viram a velocidade Que o Glaive conseguiu eliminar O Vox, cara E olha que o Vox Estava com a vida cheia Tinha acabado de sair da base O Vox Faz defesa, filho Faz defesa Porque esse Glaive Está te rasgando Em 3 Em 2 Não Em 3, cara Opa A bateria do Snap Ali já está um pouquinho Desquelegando Eu não vi Quanto por cento Estava a bateria do Snap Ah, depois eu olho isso Vamos lá Tenham cuidado Ok, fica tranquilo Está de buenas Vou formar aqui Daqui a pouco Eu vou montar Onde vocês estão Deixa só o Jeff Pegar o nível 12 Aqui Vou pegar por aqui Ah, não deu Deixa quietão Deixa eu só farmar aqui Rapidão Será que eu alcanço daqui? Ah, não deu Se afastou muito Vou tentar alcançar a briga Nem precisou Já era Vamos levar essa sentinela aqui Isso Só lembrando pessoal Para a galera novata A sentinela tem apenas Opa Elimina Isso Ficou por minha conta Continuando A sentinela tem apenas 3 vidas Depois que ela é derrotada Eliminada 3 vezes Ela não retorna mais Qual é a vantagem De você eliminar a sentinela? Primeiro que você vai ganhar Uma experiência bacana Um ouro também Isso é bom E o principal É que o adversário Vai ficar sem proteção Na sua própria jungle Em muitos momentos De ATF As equipes se apoiam Ao sentinela Puxa a ATF Para a sua jungle Para a sentinela Poder ajudar ali E isso cara Conta demais Ajuda muito Em situações complicadas Sua equipe Tem desvantagem É bom jogar de forma recuada Sempre ali Recuando em direção A jungle É um local seguro Onde você pode fugir Se conseguimos eliminar Essa sentinela aí As 3 vezes Os adversários Vão ter para onde correr Fih É Vai ficar sem a saia Da mamãe Para correr E aí é só chegar lá E botar aquela pressão Bacana E eliminar Ah Eu devia ter fechado Reflexo agora Demole né Mas tudo bem O escudo aqui Também vai ser Vai ser bacana Porque a castral Está dando dor de cabeça O Vox nem tanto Porque o Glaive Está dando um counter Monstruoso No Vox Está com velocidade De ataque aqui Tremenda também Opa Acho que ele está aqui Está aqui o Arda 15 minutos de jogo A Kraken Acaba De entrar De aparecer aqui Em Halston Ford Isso aí filho A parada vai ficar séria Opa Cuidado aí Não puxa essa Kraken não Por favor Olha o Vox Quase toda ali Tem uma castral por aqui Então é melhor tomar cuidado Para não roubar essa Kraken Vai complicar a nossa vida Está aí A Kraken é nossa A castral está mal posicionada E foi eliminada Pelo Glaive Cara Isso vai ajudar demais Sem a castral ali Para tentar Eliminar a Kraken Vamos levar aí Pelo menos Três torres A obrigação é levar duas Então por isso estou dizendo Que vamos levar Pelo menos três Vamos tentar eliminar o Vox Opa Já derrubou uma torre Antes da Kraken chegar Vamos lá Tentar derrubar mais duas Eliminar o Vox Aqui rapidinho Uma menos Já vai ajudar bastante E essa mina aqui É desse slow Que levei aqui Complicou um pouquinho Minha situação Mas eu acho que dá Para eliminar esse Vox Olha isso Vocês lembram Do que eu falei Agora há pouco Sobre a Sentinela É isso aí O Vox se apoiou Na Sentinela Ele não tinha para onde correr Ficou muito mal posicionado Ali Estava no momento crítico E o que ele fez Ele correu em direção A Sentinela E realmente funcionou Ela castigou demais Ali o Taka Acabei sofrendo Acabei Sofrendo muito dano E com isso O Vox morreu Mas acabou me levando Junto com ele Se levar pelo menos Essa torre Já fizemos nosso trabalho Vai lá Glaive Garante Só ela Não precisa fazer mais nada Isso Linda Meu filho Melhor vazar daí Eu não vou Para lá mais Porque não dá tempo A Kraken já vai cair Meus aliados Já recuaram também Não vou farmar na Jungle Adversária Porque eles já estão fazendo isso Então para não perder tempo Já estou farmando Em minha Jungle Aqui Vai ser muito bom Com isso A equipe adversária Quando voltar Ali para Jungle Não vai ter nada Nossa Jungle Também já vai estar limpa E vamos continuar Mantendo essa vantagem Que já está bacana 17 minutos e meio De jogo Meu frag Até o momento É de 7 barra 1 Isso aí É Brasil contra a Alemanha Vamos comprar alguma coisa Aqui Fechar a defesa O Aegis E pegar também Uma armadura Eu não vou comprar mais dano Acho que o dano Já está bacana Na nossa equipe Vou focar um pouquinho Agora na minha defesa Para me manter vivo Não posso dar mole Morrer aí É de bobeira E acabar entregando o jogo O campo está bem Ah trolou Precisamos de visão Está trolando Mais visão que isso Ih agora complicou demais Vamos tentar fazer Alguma coisa aqui Tentar pegar esse Vox Isso consegui Agora cadê a Castle Está aqui Não Castle Conseguiu eliminar o cara Dei mole Dei mole Agora Estou mal posicionado Também Vai complicar minha situação Achar a Castle É quase missão Impossível Vamos levar isso aqui Greve Tanque aí Essa parada Está dando dor de cabeça Demais Eu acho que Essa é a segunda vez Que eliminamos Não é isso Se eu não me engano Eu não tenho certeza Disso Olha lá Ah Ficou invisível Tem mina ali também A Castle No CP Como vocês sabem Eu acho que Alguns de vocês Também não sabem Quando ela está Com o build CP O tempo que ela Fica invisível Ali é praticamente Infinito Ela pode ficar Ativando antes mesmo De ficar visível Vamos tentar levar Para esse Ardan Aqui Não perigo Então vamos recuar Fim Ih Deu ruim Para o Jeff Até de jeito Tive que partir Para cima Ali Para pelo menos Se está Ganhar tempo Para o Greve Recuar Acabei morrendo Ali Lembra do que Eu falei Agora há pouco Tomar cuidado Para não acabar Morrendo E entregando o jogo Parece que foi Isso que eu fiz Ali Morri E agora Vai demorar Meio minuto 30 segundos Para poder reviver Tenha cuidado Não puxa A briga Não Eles puxaram Agora é rezar Para eles conseguirem Sair daí com vida Porque vencer Essa TF Vai ser difícil Ó Sentinela ajudando O Glaive Está jogando O fino Está jogando Um absurdo Quase que ele consegue Eliminar o Vox Só que agora Ficou difícil Demais 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 Foge Glaive Ganha tempo Não volta É Agora dificultou demais Eles vão partir Para cima Essa crack 20 segundos Peguei um Infusion Aqui Tem apenas 3 torres A Glaive Está dizendo Para não ir Cara Na boa Tem 3 torres Ali Se eles Pegarem essa crack Eles podem ganhar O jogo Porque Tem um Vox E uma Cash A velocidade Que eles levam A torre É absurda Eu sei que eu posso Entregar o jogo Se eu morrer Mas eu preciso arriscar Eu estou aqui Rapaz Me respeita Respeita O Jeff Rapaz Nunca duvida Nunca duvide De mim Agora tenta fugir É Não vai dar Mas é isso Com esse roubo Da crack O Glaive Achou que eu iria Entregar o jogo Ali Mas com esse roubo Da crack Acabei garantindo A vitória Já era Já era Não tem como Eles pararem Essa crack Antes dela chegar lá Não começaram A atacar ela ainda Glaive e Grace Já estão Próximo Daqui a pouco Eles vão avançar Vai logo Para onde você vai Isso Corre filho Ele só foi pegar Um Infusion WP E já está avançando Com esse roubo Da crack A vitória Já está na nossa mão A torre só precisa De um hit De um único golpe Da crack E ela vai cair O Glaive já está chegando Na verdade ele já chegou Está por ali Está partindo para cima Ele só precisa ganhar tempo Ele não precisa nem sequer Se arriscar muito É o que ele está fazendo Olha que ele só dá a cara Repula um pouco Vox está tentando Agressivar Ótima Glaive Não vai para cima Do Vox Simplesmente Foca o objetivo E garante A vitória É isso aí Filho Nunca duvida Porque eu estou Aqui Filhão Está aí Vitórias Vamos dar joguinha Aqui para todo mundo E vamos dar uma conferida Nas vídeos Desse jogo Então é isso Jovens Muito obrigado Por ter assistido O vídeo até aqui Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Se divertido E até aprendido Um pouco aí Para a galera Novato Não se esqueça De avaliar esse vídeo Deixa seu joinha Se inscreve no canal E ativa as notificações Também Para ser notificado Sempre que tiver vídeo novo Aqui no canal E aqui na descrição Desse vídeo Tem todas as redes sociais Do canal Nossa página no Facebook No Twitter E também o nosso grupo Lá no Facebook Que já conta Com quase 2.500 Participantes Vem fazer parte dele E você também Então é isso Até a próxima E nos vemos Em Halcyon Fold Tchau